Como fazer aquela ex, aquele ex, teimoso, orgulhosa, cabeça dura, se sentir culpado pelo término? Tem que mudar de ideia. Será que tem como? Vamos falar sobre isso hoje? O meu nome é Julie Cardoso, eu sou especialista em reconquista amorosa e mentora de relacionamentos. Trabalho com neurociência, PNL e várias ferramentas de mentoria e coaching, ajudando pessoas no mundo todo, assim como você que está assistindo esse vídeo, a restaurarem a sua autoestima, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família. E muitas vezes é você que se sente culpado ou culpada pelo fim da relação. Você acha que o único errado é você, que a única pessoa que tem que chorar no muro das lamentações por todos os erros que cometeu é você. Mas nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar como é que você vai fazer esse processo inverter, esse jogo virar, fazer com que a outra pessoa se sinta culpada pelo término, se sinta também responsável por ter deixado a relação, não ter sucesso, não ter dado certo, não ser sólida, duradouro. E a primeira coisa, é claro, que você que me acompanha já imagina, melhor versão. Quando você começa a investir em você, restaurar seus planos, seus projetos, os seus sonhos, as suas paixões, quando você começa a se cuidar, bota um shape no corpo, dá uma renovada no guarda-roupa, cura os traumas, faz as pazes com a sua criança emocional lá no interior. Quando você está realmente na sua melhor versão, o outro já começa a bater um arrependimento e uma culpa. Nossa, será que eu deveria ter terminado? Será que eu não estou sendo radical demais? Será que eu não fui impulsivo? E ali já começa a bater a culpa de ter terminado. Porque a pessoa acreditava que você nunca ia mudar e por isso terminou. Então a primeira coisa para você fazer aquela pessoa se arrepender amargamente e se sentir culpada pelo término, é mostrar para ela tudo o que ela está perdendo. E a segunda coisa, e essa é muito interessante, é você reconhecer os seus erros e falhas no momento certo, na retomada de contato, na carta manuscrita. Reconhecer que você foi falho, que você foi imperfeito, que você acreditou que sabia como fazer a outra feliz e acabou sufocando ou negligenciando a relação, isso também faz a pessoa se sentir culpada. Isso é um gatilho mental poderosíssimo de validação, que mostra para a pessoa que você sabe a sua responsabilidade e a sua parcela de culpa. Mas o que acontece na cabeça da pessoa quando você faz isso? Quando você usa o gatilho mental da validação, por exemplo, de falar para a pessoa, de reconhecer que você não soube lidar com as suas emoções, cometeu erros, que tinha vários bloqueios e traumas com quais você não conversou, você também está apontando para a pessoa que essa pessoa também falhou, que essa pessoa deveria ter dialogado mais, procurado ajuda, ter também evoluído e mudado, ter também buscado soluções junto com você. Você liga um farol na pessoa, mostrando para essa pessoa que essa pessoa também falhou, que essa pessoa também cometeu erros. Não é só você. E aí ela começa a se sentir culpada. E aí começa todo aquele orgulho, todo aquele comportamento de eu, eu não quero, eu não sei o quê, você é errado, você é errado, você é errado, começa a virar ao contrário. Começa a inverter os papéis. Porque a pessoa começa a reconhecer que também falhou na relação, que às vezes desistiu no primeiro problema, que também brigava, que também era ciumenta, que também não tinha maturidade, que também foi egoísta, que estava pensando também só nele ou só nela. E isso vai fazer com que o seu ex e a sua ex sinta culpa de ter deixado o relacionamento acabar, de ter sido uma pessoa que não lutou pela relação. Porque, gente, nenhum relacionamento é perfeito e mar de flores. Vocês acham que o meu relacionamento com o Jones é um relacionamento mil flores, que a gente nunca briga, que a gente nunca se desentende? Claro que não. A diferença é que nós temos a maturidade de reconhecer os nossos erros e buscar corrigir. de reconhecer quando a gente extrapola, quando a gente briga, quando a gente é injusto, e buscar soluções. E acha que também foi sempre assim? Não. Ano a ano a gente vem lapidando a relação, lapidando a nós mesmos. Ano a ano a gente vem identificando os nossos padrões negativos e buscando melhorar. Vários. Quando eu e o Jones nos casamos, ele não sabia pedir desculpa. Para ele, era tipo aquele videozinho que a pessoa prefere soltar lá da pedra e morrer do que pedir desculpa. E hoje ele faz isso com sinceridade e com facilidade. Porque ele sabe o quanto isso é importante para mim. Quando algo de ruim acontece. O Jones não era muito bom em compartilhar as dificuldades e os problemas que ele estava. E eu me sentia muito, muito, não era traída, mas muito, não era levada em consideração. Era como se ele não confiasse em mim. Hoje nós compartilhamos sonhos, medos, dores, inseguranças, um com o outro. E eu da mesma forma também já cometi vários erros com ele. Já fui muito dura, já fui muito injusta, já cobrei demais e também soube me desculpar. E também soube explicar o porquê que alguns comportamentos dele me incomodavam. Sem um estar certo, o outro estar errado. Os dois têm que estar juntos para aprender a lidar com a luz e a sombra um do outro. Eu não sou uma pessoa calma, eu não sou aquela pessoa super compreensível sempre. Da mesma forma que o Jones, da mesma forma que você, da mesma forma que a pessoa que você ama. Nós temos a nossa personalidade. Alguns são mais tempestivos, outros coléricos, outros melancólicos, outros dramáticos. Não quer dizer que você seja uma pessoa defeituosa. Você é uma pessoa em processo de evolução e aprendizado, mas você precisa querer aprender e evoluir para que isso mude. Você precisa querer que as coisas melhorem na sua vida e busque conhecimento para que você pare de errar. Então, se você quer que o seu ex ou sua ex se sinta culpado, mostre para a pessoa onde os problemas aconteceram sem ter que ficar achando uma culpada ou um culpado. reconhecendo a sua parcela de responsabilidade no momento certo, da retomada de contato, dos diálogos sobre recomeço, sobre futuro, sobre planos. Ficar também lavando roupa suja o tempo todo, tirando satisfação de tudo o tempo todo, isso é extremamente desagradável. Então, tenha estratégia, aprenda a metodologia e você vai ver que as coisas vão mudar e muito para você. E se você precisa da minha ajuda, estou à disposição para o atendimento individual, assim como para a mentoria do Relove Academy. Mensalmente, nós temos mentoria ao vivo com aulas para poder explicar para você como funciona o processo e você poder tirar suas dúvidas com a gente. Da mesma forma que temos lives semanais, da mesma forma que temos os atendimentos diários ali, todos os dias a gente tem ali a nossa agenda para você poder agendar uma vez por semana, a cada 15 dias e montar o seu processo de reconquista. Vou deixar as informações para vocês aqui na tela e os links na descrição do vídeo para que você possa agendar seu atendimento, se tornar nosso aluno e aprender como é que você vai quebrar esse orgulho, essa cabeça dura, esse coração de gelo dessa ex e desse ex que disse que não tem mais sentimento e que acabou. Se você não sabe, todos os ex falam isso. Que te admira muito, mas que não dá mais. Que já tentou e que não vê saída para vocês. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você já tenha curtido, que você já tenha se inscrito aqui no canal, que você se torne membro, que você conheça mais o nosso trabalho. Visite o nosso site, conheça o nosso blog, tem muito conteúdo lá também, gratuitamente e conteúdo pago para que você possa aprender todo o mundo do relacionamento, do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e principalmente da reconquista. Porque tem outro desafio depois da reconquista que é aprender a manter essa relação. e muitos alunos acabam voltando depois, porque terminam novamente por não terem aprendido a manter a relação. Então nós queremos te ensinar isso e com certeza você vai perceber que a cada nova aula, cada novo atendimento, você se sente mais confiante e seguro para ter uma relação sólida e duradoura. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir. Um beijo enorme. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.